Oi, oi turminha do Pré! Tudo bem com vocês? Hoje, pra nossa aula divertida, a tia Cíntia trouxe uma proposta pra vocês fazerem de culinária e nós vamos fazer saladas de fruta, porque nós sempre fazíamos na escola e vocês adoravam, tá bom? Vocês vão precisar das frutas, né, da preferência de vocês, a tia Cíntia pegou algumas que tinha aqui em casa, mas aí as frutas ficam à vontade, vocês escolhem, tá bom? E também vocês vão precisar da ajuda de um responsável pra cortar essas frutas pra vocês, mas o restante vocês podem fazer sozinhos, então vocês podem escolher as frutas, lavar as frutas, tá bom? E depois vocês podem ir misturando as frutas, ok? Então a tia Cíntia vai mostrar aqui as frutas que a tia Cíntia escolheu pra vocês. Então a tia Cíntia pegou, ó, manga, que tinha aqui em casa, né, morango, maçã e abacaxi, tá bom? E no finalzinho, né, da receita, a tia Cíntia vai colocar suco de laranja pra ter um caldinho na minha salada de fruta que a tia Cíntia gosta. Daí vocês façam, experimentem e depois vocês me contem se vocês gostaram, tá bom? Então vamos lá misturar as frutas? Bom, então vamos lá, a tia vai começar colocando a manga. Agora os morangos. As maçãs. E o abacaxi. Prontinho. E agora o suquinho da laranja. Pronto. Aí mistura devagarzinho, né, pra não amassar as frutinhas. Pra quem gostar, também pode colocar leite condensado, tá? A tia Cíntia não colocou, porque a tia Cíntia queria uma salada de frutas um pouquinho mais saudável, né? E prontinho, ó. Nossa salada de frutas tá pronta. Tia Cíntia, tia Cíntia, espera que vocês tenham gostado. Bom, esse foi o resultado da nossa salada de fruta. A tia Cíntia, espero que vocês tenham gostado. E compartilha com a tia Cíntia quem fez a salada de fruta e quais as frutas que vocês usaram. Combinado? Um grande beijo pra vocês. Bom final de semana. Um ótimo descanso. E segunda-feira nós vamos nos encontrar de novo nas nossas aulas. Combinado? Um beijão e tchau, tchau.